Olá, bom dia! A partir de agora nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã, destacando as melhores lojas, as melhores concessionárias e as mais incríveis ofertas para que neste domingo você faça um grande negócio. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville e na Max Collin, porque eu estou na Chevrolet Metronorte, a maior concessionária da Chevrolet do Sul do Brasil, que tem tanto na linha zero quilômetro, preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos, os seminovos premium da Metronorte tem as melhores ofertas. Olha só a primeira! Eu tenho para você aqui na Chevrolet Metronorte, nos seminovos, esta aqui é a Sorrento EX 3.5, é uma V6, o ano dela é 2012, de 72 mil, por apenas 64 mil e 800, é o Tisse? Só 64 mil e 800! Agora olha só esta Spin, Chevrolet Spin RT, esta é a Campe Automático Motor 1.8, agora é 2014, é o carro para a família, de 41 mil, por 36 mil e 800, apenas 36 mil e 800! Mais uma super oferta, Citroën C3, este é um Aircross, é um tendente 2015, de 42 mil e 700, por apenas 39 mil e 800, eu disse 39 mil e 800! Agora olha só, esta Suzuki Gran Vitara, é uma 2016, de 75 mil, por apenas 66 mil e 800, eu disse, só 66 mil e 800! Agora para fechar as ofertas, dos seminovos premium da Chevrolet Metronorte, a Baigor Concessionária e a Chevrolet do Sul do Brasil, nós preparamos para você esta Montana LS, é uma motor 1.4 completa, o ano é 2015, de 31 mil e 800, por apenas 27 mil e 800, eu disse, só 27 mil e 800! Então você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui, na RIC TV Record, com o carro bem 10 e as melhores ofertas, preparadas para você! Fica aqui!